Na tela pra vocês, o SBT Rio já está no ar e não, não é o horário eleitoral. Atenção! Operação contra a milícia que atua em Magé tem sete presos. Vem aqui comigo, solta a buzina que a gente está chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia. Aquele que você confia se embora que tem muito mais. Está atrás das grades, o dono da JJ Invest. Daqui a pouco eu te conto porque agora eu quero te dar aqui um recado. Primeiro, a gente continua acompanhando. Humberto, bota de novo as imagens da operação, é isso que você entendeu? Operação lá em Magé, o negócio está pegando fogo. A gente vai te contar os detalhes que estão acontecendo por lá. Um candidato a prefeito é alvo de busca e apreensão. Vem aqui que eu vou te dar um recado. Está precisando de dinheiro agora? E tem também no SBT Rio, delegado que foi flagrado ameaçando o motoboy com uma arma e afastado. O delegado queria obrigar a vítima a tirar a moto do local para que ele pudesse estacionar na vaga. E você vai ver também, baile de corredor na Baixada Fluminense. Eita, alô pandemia! Olha só, aqui o negócio parece... Gente, pelo amor de Deus. Eu vou para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já. Agora 11h37. Eu vou para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já. Eu vou para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já. Eu vou para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já. Eu vou para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já. Obrigado.